aí pessoal tudo bem com vocês aí do canal hoje vamos fazer um teste com f11s mais um teste com aplicativo russo graças ao dimas né que ontem quase bateu meu recordezinho de distância e me fez acordar cedo hoje para tentar fazer um voo bacana então nós já vamos tocar o drone em frente como vocês estão vendo e vamos tentar fazer um long range zinho daqueles bem bacana que a gente costuma fazer e é isso aí vamos jogar o bicho para cima direcionar ele que certinho para onde eu quero ir subir até uma altura segura por enquanto vamos subir só até 70 metros para não consumir muito da bateria e vamos lá pessoal vamos lá vamos ver até onde o drone vai hoje com esse aplicativo dos 5.000 metros né isso agora vamos estamos em uma direção bem segura bem bacana só uma corrigidinha na rota é isso aí pessoal então esse mais um testezinho aí com o aplicativo russo né de 5.000 desbloqueado para 5.000 metros de distância e hoje nós vamos fazer de uma forma um pouquinho diferente né porque a gente sabe que quando chega a uma certa distância de mais ou menos ali é 3.200 270 metros 6.270 metros 6.200 e 272 76 depende muito do do acho que do dia também né então quando ele ele chega nessa nessa distância aí ele começa a marcar negativo né começa a marcar negativo e daí não tem como a gente tem que ter um parâmetro de até onde foi tem que ficar somando daí né somando aquela distância negativa dele com a distância que está que está regredindo a distância que está regredindo com a distância até onde ele parou ali de marcar corretamente né então hoje eu vou tentar fazer de uma forma diferente se a gente conseguir passar disso porque no controle na telemetria do controle ele continua marcando corretamente sabe a telemetria do controle ele continua marcando certinho então a gente vai tentar fazer de uma forma aqui que a gente consiga ver essa marcação correta dele aí no na telemetria do controle tá pessoal vou subir um pouquinho mais aqui não vai consumir tanta bateria passou para subir mais um pouco não mas é isso aí pessoal vamos vamos fazer esse teste aí então galera vamos aproveitar aqui falar da nossa nova nova a nossa nova ação entre amigos aí a gente que iniciou ontem né com o DJI Mini SE é um DJI Mini SE com poucos voos semi novo sem nenhuma marca de uso em estado de novo com bag com bateria ou melhor com duas baterias né com bag com duas baterias com um kitzinho de antena e defletores para poder dar aquela aquele upgrade no sinal ó vou subir mais um pouquinho aqui para garantir para dar aquele upgrade no upgrade no sinal e serão 100 cotas como sempre né 100 cotas no valor de 35 reais cada cota eu vou deixar meu telefone aí no na tela né se alguém quiser participar é por gentileza é só me chamar no whatsapp aí para maiores informações né e para compra das cotas também é só chamar no whatsapp aí que eu passo as maiores informações passam os números disponíveis o número do pics quem quiser participar dessa ação vai correr pela loteria federal né assim que terminar a venda das cotas o frete desse drone é por conta do ganhador e e ele ele a ganha ganha também a homologação na Anatel de brinde né ganha homologação na Anatel o frete como falei por conta do ganhador do ganhador e tinha outra informação que eu tinha que passar para vocês me deu um branco agora aqui cara olhando na tela ele tá cheio de neblina ali vou subir mais um pouco vai gastar um pouco mais de bateria mas eu não tenho alternativa pessoal senão eu posso correr o risco de perder o sinal aqui mas é a então falando da ação aí os números é serão de 01 a 100 né 100 cotas de 01 a 100 onde corresponde ao número 00 né então 00 é que vai concorrer vai valer para quem comprar o número 100 beleza pessoal se alguém quiser participar dessa ação entre amigos desse DJI Mini SE versão FCC que é a versão que vai mais longe né versão FCC é só fazer contato comigo aí no pelo telefone que tá na tela né que eu passo as informações os números disponíveis o número do pics para poder fazer a compra da sua cota beleza galera vamos pegar um pouquinho de neblina ali para frente pelo jeito né mas faz parte né nossos voos geralmente são assim mesmo beleza pessoal já tamanho a dois mil e quase dois mil quatrocentos metros já acredito que vai vai dar para passar dos três né não sei se vai dar para chegar para passar dos dois quatrocentos e trinta que praticamente é o recorde meu aí né nesse mesmo local aqui semana passado agora praticamente é um voo às cegas galera ó vamos voar às cegas com f11 aí né com neblina mas eu sei que para aquele lado lá é tranquilo principalmente na atitude que a gente tá né 11.9 tem que chegar pelo menos com 11.8 ali a três quilômetros para poder ter uma chance da gente da gente chegar nesse nesses pelo menos três e quinhentos né que é o que a gente queria mas é isso aí galera vamos falar de homologação você que tem o seu drone acabou de comprar ele da China não importa o drone tem que homologar na Anatel galera homologar na Anatel fazer o cadastro na ANAC no DCEA geral e certificados tudo certinho porque se um dia você for abordado por uma autoridade ou algo assim você tem argumentos né você tá voando ali chega ou um vizinho teu reclama que você tá voando né você tem toda a documentação é mais ou menos como se fosse um carro né então procure aí o seu José Luiz da homologação deixar o card dele na tela né para vocês homologar o drone de vocês aí né e tá com tudo certinho aí ele vai dar todos os os trâmites para vocês como que faz como que não faz né essas coisas todas aí pessoal nosso voo agora é as cegas né como eu falei eu vou tentar filmar a telemetria do rádio para vocês aqui vou ter que sair do aplicativo agora porque daqui a pouco ele vai parar de marcar mas tá no rádio então tá marcando aqui no rádio o voo já é as cegas mesmo né então vamos ver até onde ele vai até perder o sinal ou até dar retorno por bateria ó três quase três e quatrocentos passamos de três e quatrocentos vamos chegar a três e quinhentos já já três e quinhentos pessoal com certeza no aplicativo já deve estar marcando negativo deixa eu segurar o celular certo aqui três e seiscentos galera três e setecentos três e novecentos orra será que a bateria aguenta galera três e novecentos vamos ver se a gente bate os quatro quilômetros tá perto se bater os quatro quilômetros pessoal vou reconectar e voltar opa três novecentos e cinquenta e nove quase quatro quilômetros pessoal tá aí na tela ó três novecentos e cinquenta e nove acho que dá pra ver tá tremendo um pouquinho aqui porque tô com o braço suspenso deixa eu colocar o controle aqui epa saiu aqui da câmera vamos colocar de novo aqui já que ele tá voltando já mesmo né então vamos ver aqui deixa eu dar uma focada aqui ó ele travou em três novecentos e cinquenta e nove três mil novecentos e cinquenta e nove metros né galera é muito metro hein pro F11 hein três novecentos e cinquenta e nove não reconectou de volta ele deu o going home e desconectou então vamos esperar que ele deve tá voltando né assim esperamos vamos ver agora Dimas agora é com você vamos lá então voltar pro aplicativo ver se a gente consegue reconectar ele de volta né e torcer pra ter bateria ele deve tá voltando com certeza por bateria vamos esperar ele reconectar aqui enquanto isso vamos conversando aqui pessoal vamos vamos falar aqui também de de manutenção de drones né vamos falar do seu José Hildeberto do Ramos lá de Fortaleza da HR Drones dá manutenção nos drones lá se você tiver um drone aí que quiser quiser dar manutenção aí precisar de precisar de manutenção derrubou ou deu algum defeito alguma coisa conversa com eles lá eles são especializados no C-Fly F2 mas dá manutenção também em outros tipos de drone né e dá manutenção em outros tipos de drone também é depende muito do do defeito né claro que vai depender do defeito mas eles dão manutenção em outros drones também e fazem uma um orçamento sem compromisso pra vocês lá tudo né pra vocês conhecerem o trabalho e tudo mais e conversem com eles lá que eles vão ter o maior prazer em 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 ajudar vocês lá beleza galera ó tá reconectado reconectou já tá a dois mil metros né foi por bateria mesmo ô dois mil duzentos metros 11.4 mas vem vem tranquilo então galera é como eu eu tava dizendo pra vocês aí da HR Drones né só falar que o senhor José Hidelberto o card dele tá na tela aí que ele com certeza vai ajudar vocês lá a a consertar o drone de vocês aí se realmente tiver com problema tá e também vamos falar aí do canal do nosso amigo Everton o Diniz Drone Tour é um canal muito bacana de vídeos da região amazônica ali aquela região do 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 Pará ali da mais precisamente da cidade de Santarém ele bosta ele coloca muitos vídeos muito bacanas ali naquela região sabe vídeos de lugares nossa fantásticos tem um tal de como é que é alter dos não sei o que lá das quantas alter do chão acho uma coisa assim e nossa que lugar mais bacana se não fosse do outro lado do Brasil eu ia dar um jeito de ir lá conhecer esse lugar então se vocês puderem entrar no canal dele lá dá uma força tal a logo dele na tela o canal dele chama-se Diniz Drone Tour como tá escrito na logo né assistam os vídeos dele lá e que vale muito a pena tem um vídeo que eu sempre falo nos vídeos passados meus aí vou falar aqui de novo tem um vídeo de uma travessia do Rio Amazonas num trecho onde o Rio Amazonas é bem largo né e essa travessia do Rio Amazonas é muito top demais nossa galera é um vídeo que vale a pena assistir então entrem lá ah e é um vídeo com o Rupi Sanzino Mini SE é com o Zino Mini SE ainda né um dronezinho pequeno mas valente então é isso aí galera entra no canal do Everton lá dá um like se inscrevam lá vamos ajudar o nosso amigo aí e a continuar gerando esse tipo de conteúdo pra gente beleza mais uma vez lembrando aí ação entre amigos DJI Mini SE com bag duas baterias antena e defletor e e é só fazer contato comigo meu telefone tá na tela né só me chamar no WhatsApp aí que eu eu passo as informações os números disponíveis o Pix tudo certinho aí pra galera poder participar dessa ação custa R$35 cada cota serão 100 cotas de 0,1 a 100 onde o 100 corresponde ao 0,0 vai o sorteio vai ser pela loteria federal né com data definida assim assim que a gente terminar a venda das cotas geralmente corre num sábado né então terminando a venda das cotas a gente já marca o sorteio pro primeiro sábado posterior a a esse a esse fechamento beleza galera ó o drone já tá aqui a 400 metros chegando aqui já tô já tô conseguindo ver ele foi a 3.959 metros aí pessoal pô que dronezinho mais bacana que sinal é esse desse F11S4K Pro e dessa vez eu consegui pegar a telemetria do controle pra vocês infelizmente eu fiquei às cegas né e da próxima vez eu quero ver se eu faço com dois celulares pra colocar o aplicativo nos dois né e e colocar o aplicativo nos dois celulares pra poder filmar também ter aquela orientação da onde a gente tá lá porque eu sabia que não tinha nada pra frente mas o os últimos ali os últimos mil metros quase ali foi praticamente aí cegas ó o drone chegou aqui né vou arrumar ele pra pouso aqui ele já desligou ele tá com ele tá com tanta bateria sobrando pessoal que ele acabou me dando um controle aqui ó eu que tô descendo ele manual a gente voltou com 11.3 e foi a 4km praticamente 4km faltou 41 metros galera 41 metros pra 4km puta que pariu que drone mais bacana hein meu Deus do céu mas a culpa é do Dimas o Dimas fez eu eu acordar cedo hoje né como vocês estão vendo aqui ó só tô eu aqui no nosso local de voo hoje né o Dimas me fez acordar cedo né Dimas pra poder fazer esse testezinho aí e tá o desafio hein Dimas ó 3.959 bora lá correr atrás desse desse número aí serve pros russos também se os russos conseguirem traduzir o que eu tô falando aqui bora lá bora bater a marca aí vamos ver se a gente consegue passar de 4km com esse drone beleza galera então é isso aí o voo de hoje foi esse bacana né se inscrevam no canal deixem o like curtam digam o que acharam do vídeo digam o que acharam desse dessa distância que a gente conseguiu hoje com esse aplicativo russo né e e que esse drone aqui dispensa comentários né é um drone barato de mil e duzentos mil e trezentos reais aí nas promoções aí às vezes até com duas baterias com bag é um drone muito barato muito bom e entrega muito uma imagem top demais durante o dia sabe fotos bacanas e uma estabilidade de voo e uma segurança mais uma vez ele foi a quase 4 mil metros voando quase os últimos mil metros a cegas porque eu tive que sair do aplicativo ele perdeu a conexão foi reconectar já estava abaixo de 3 quilômetros e está aqui com toda a segurança beleza galera ação do DJI Mini SE meu telefone na tela 35 reais cada cota um Mini SE com bag duas baterias pouquíssimo uso sem nenhuma marca estado de zero beleza e é um DJI hein galera versão FCC versão que vai mais longe então quiserem participar da ação entre amigos me chama aí no meu telefone que está na tela valeu galera grande abraço se inscrevam no canal deixem um like comentem e até o próximo vídeo